Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo direto do Palácio do Planalto a assinatura do decreto de intervenção na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Neste momento, o senhor presidente da República, na presença do ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Echegon, do ministro de Estado-chefe da Secretaria Geral, Moreira Franco, do ministro de Estado da Fazenda, Henrique Meireles, do ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann, do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acompanhado do governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, assina decreto de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Legenda Adriana Zanotto Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentá-los, cumprimentá-los a todos e naturalmente a todas e dizer que nós faremos agora uma breve comunicação. Os senhores sabem que o crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Por isso, acabamos de decretar neste momento a intervenção federal da área da segurança pública do Rio de Janeiro. Senhores sabem que eu tomo esta medida extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para enfrentar o crime organizado e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. Não podemos aceitar passivamente a morte de inocentes e é intolerável que nós estejamos nos enterrando pais e mães de família, trabalhadores, policiais, jovens e crianças e vendo bairros inteiros situados, escolas sob a mira de fuzis e avenidas transformadas em trincheiras. É o que mais se alardeia, o que mais se divulga no presente momento. Por isto chega, basta, nós não vamos aceitar que matem nosso presente, nem continuem a assassinar o nosso futuro. A intervenção, registro a todos, foi construída em diálogo com o governador Luiz Fernando Pesão. E eu comunico que nomeei interventor o comandante militar do Leste, general Walter Souza Braga Neto, que terá poderes para restaurar a tranquilidade do povo. As polícias e as forças armadas estarão nas ruas, nas avenidas, nas comunidades. E unidas, combaterão, enfrentarão e vencerão, naturalmente, aqueles que sequestram do povo as nossas cidades. Nossos presídios não serão mais escritórios de bandidos, nem nossas praças continuarão a ser salões de festa do crime organizado. Nossas estradas devem ser rota segura para motoristas honestos, nas vias e nunca, nunca, via de transporte de drogas ou roubo de cargas. A desordem, sabemos todos, é a pior das guerras. Começamos uma batalha em que nosso único caminho só pode ser o sucesso. E contamos, naturalmente, com todos os homens e mulheres de bem ao nosso lado, apoiando e sendo vigilantes nessa luta. Eu registro que ajustamos ontem à noite, com uma participação muito expressiva do presidente Rodrigo Maia e do presidente Eunício Oliveira, a continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver para ser votada, e naturalmente isto, segundo a avaliação das Casas Legislativas, eu farei cessar a intervenção. No instante que se verifique, segundo os critérios das Casas Legislativas, que há condições para a votação, reitero, eu farei cessar a intervenção. O trabalho de segurança federal no estado do Rio, com que, naturalmente, eu volto a dizer, concordou o governador Pesão, será mantido sem alteração durante esse período. Portanto, nós que já resgatamos o progresso no nosso país e retiramos, sabem todos, o país da pior recessão da sua história, nós agora vamos restabelecer a ordem. Aliás, o fundamento para a intervenção está previsto no artigo 34 da Constituição Federal, que a autoriza, precisamente, para manter a ordem pública. Que nós vamos, com este ato, portanto, produzir, é manter a ordem pública nos termos constitucionais. Estamos, neste momento, remetendo ainda hoje ao Congresso Nacional. A intervenção tem vigência imediata, mas deve ser, ao depois, apreciada pelo Congresso Nacional. Era esta a comunicação que eu queria fazer. Sei tratar-se de uma medida extrema, mas muitas e muitas vezes o Brasil está a demandar medidas extremas para por ordem nas coisas. E, terminando esta fala, eu quero convidar inicialmente o governador Pesão para manifestar-se e, sequencialmente, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. Boa tarde, meu caro presidente Michel Temer. Quero aqui saudar o presidente Rodrigo Maia, saudar o ministro Moreira Franco, o ministro Presidente, por todo esse apoio que o senhor deu desde o primeiro momento, quando pedimos a garantia da lei e da ordem. O senhor sempre prontamente nos atendeu, nos enviou às Forças Armadas. Quero aqui saudar o deputado Darcísio Perotti. Quero registrar que o Rio de Janeiro tem pressa e tem urgência. Nós, só com a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós não estamos conseguindo deter a guerra entre facções no nosso Estado e ainda com um componente grave que são as milícias. empresas. O Rio de Janeiro, desde quando deixou de ser capital, eu particularmente acho que a gente deveria ter contado, como contamos hoje com o apoio do SUS, para os hospitais federais no Rio, nós deveríamos ter uma forma de ter o apoio para a segurança pública. tudo que está aqui saiu de dentro da cidade do Rio de Janeiro, essa perda de capital. O Rio de Janeiro paga um preço por uma ocupação desordenada, muito forte. e só a nossa área de segurança, a gente viu ao longo do tempo, não dá vazão ao crime organizado que existe no Rio e a briga de facções. O Rio de Janeiro, tudo é cercado por rodovias federais, Rio Santos, Dutra, Rio Petrópolis, Rio Teresópolis, Ponte Rio Niterói, Bahia de Guanabara, Bahia de Cipitiba, Angra dos Reis e Paraty, que é uma rota hoje internacional do tráfico. E se nós não contarmos com esse auxílio das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da Polícia Federal e principalmente da Polícia Rodoviária Federal, que com o reforço está fazendo já um trabalho extraordinário no Estado, diminuindo o número de roubo de cargas, apreendendo. Só num dia, num sábado, em Paraty e Angra, foram 11 mil munições que a Polícia Rodoviária apreendeu. Se nós não contarmos com toda essa integração, com toda essa força, é impossível se combater a entrada de armas que temos hoje, de munições, de drogas. Então, para nós, presidente, o senhor sempre atendendo ao nosso apelo, aos nossos pedidos, quero aqui agradecer ao general Braga Neto, que se mostrou como comandante do Leste, sempre um parceiro e comandando todas as Forças Armadas, um parceiro da nossa segurança pública. Quero aqui aproveitar e agradecer ao secretário de Segurança Pública do Estado. Hoje nós nos reunimos, amanhã, com toda a área de segurança, que é um policial federal e que se dedicou, num momento de crise do Estado, num momento de dificuldades do Estado, e todo esse trabalho dele, mas a gente precisa de uma força maior. Para momentos extremos, como o senhor falou aqui, e nós estamos vivenciando esse momento, nós precisamos muito dessa integração. Quero aqui agradecer ao trabalho do presidente Rodrigo Maia, que sempre preocupado com a situação da segurança, me ligava permanentemente nos três dias de carnaval, me ligando, se colocando à disposição, o trabalho e o empenho dele para esse momento, tanto do ministro Júgman, como do ministro Etigoin e do ministro Moreira Franco, por esse apoio que nos foi dado a todo momento. Muito obrigado, obrigado, presidente, e que a gente consiga, com essa união de esforços, vencer a criminalidade e a bandidagem no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Michel Temer, cumprimentando o presidente, cumprimento todas as autoridades presentes. Acredito que hoje é um dia certamente difícil para todos nós, cariocas e fluminenses, chegamos a um ponto que tenho certeza que não foi a vontade do governador e de nenhum de nós moradores do Rio, mas a situação, sem dúvida nenhuma, requer atitudes mais contundentes. A decisão do presidente Michel Temer de assumir a responsabilidade da área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, integrado, claro, às forças de segurança do nosso estado, é uma atitude, sem dúvida nenhuma, de coragem. E não tenho dúvida nenhuma que o trabalho dos ministros da área de segurança, o ministro Jugman, o ministro Torquato, o ministro Etigoia, eu tenho certeza que o mais importante para o sucesso dessa decisão é que o planejamento seja bem pensado, bem articulado e que a execução das ações tenham efetividade. Então, tenho certeza que essa é uma decisão, como eu disse, é uma decisão que tenho certeza que nenhum carioca, nenhum fluminense gostaria de estar passando, mas nas nossas circunstâncias, sem dúvida nenhuma, esse talvez seja o único caminho, a última oportunidade que nós temos de recuperar o estado carioca, o estado fluminense, o estado do Rio, para a nossa população. Certamente serão dias ou meses difíceis, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, através do comando, do comandante militar do leste, integrando com as forças do estado, com as forças militares, eu não tenho dúvida que o Rio vai poder superar esse momento de dificuldade, aonde todos nós temos muita dificuldade, inclusive no ir e vir, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Então, eu espero e tenho certeza que o planejamento pensado pela equipe do governo federal, eu tenho certeza que ela terá êxito, e tudo que depender do Congresso Nacional, tenho dúvida, que falo também pelo presidente Eunício, será feito. Aliás, acredito, presidente Michel, que a intervenção nos impõe a necessidade que a agenda da segurança pública, que foi falada no início do ano legislativo, tanto por mim como pelo presidente do Senado, ela deveria ou deverá ter uma prioridade grande, junto, claro, com a pauta de reformas das nossas despesas, como o senhor já falou, e que todos nós apoiamos de forma muito contundente. Acho que a gente precisa aprimorar a legislação de combate ao tráfico de drogas e armas, leis mais duras, leis que de fato punam de forma efetiva o crime organizado no nosso país, a possibilidade da discussão do sistema integrado de segurança pública, para que de forma definitiva o governo federal possa assumir a coordenação da segurança pública, não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, regulamentando o artigo 144 da Constituição, e outros projetos que são demandados pela sociedade na área de segurança. Acho que chegou a hora de um passo à frente, além da intervenção. As leis precisam ser mais duras e o enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de drogas e armas, que responde por 50% dos homicídios no nosso Brasil, precisa de fato de leis modernas e leis mais duras. Então, presidente, mais uma vez, agradeço como carioca a sua decisão, parabenizo pela sua coragem, com a certeza que como deputado, como carioca e como presidente da Câmara, o Parlamento tenho certeza que estará junto nesse primeiro passo e que depois outros passos virão para que a segurança não apenas do Rio, mas de todo o Brasil esteja em patamares mais civilizados que os de hoje. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, cerimônia de assinatura do Decreto de Intervenção na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, pelo presidente Michel Temer. O presidente disse que o governo adotará todas as providências necessárias para enfrentar o crime organizado e proteger as famílias. Segundo Temer, as polícias e as forças armadas estarão nas ruas e nas comunidades atuando pela segurança da população. O presidente citou ainda a Constituição Federal, que prevê a intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal em determinados casos, entre eles, quando para acabar com um grave comprometimento da ordem pública. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.